E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre talvez a música brasileira mais famosa de todos os tempos, não só brasileira, mas em geral uma das músicas mais famosas da história, que é a Garota de Ipanema. Você talvez conheça a versão brasileira ou a versão em inglês, que também existe com a voz do Frank Sinatra, mas eu vou contar sobre a versão brasileira, a música original. Ela foi criada ali em 1962 pelo Tom Jobim, que é um dos compositores mais famosos de Bossa Nova do Brasil, da história, e junto com o Vinícius de Moraes, que é um poeta, também um compositor, enfim. Eles criavam muitas músicas juntos e essa foi uma delas. Depois teve uma versão com o João Gilberto. Na verdade, essa música teve várias versões e dizem que é a segunda música mais gravada da história do mundo, de todos os tempos. A primeira é Yesterday, dos Beatles. Mas a história dessa música começou porque o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes precisavam criar uma música para um filme. Um filme que ia ser rodado no Brasil naquela época, nos anos 60. Mas acabou que não deu muito certo essa história do filme e eles foram criando várias músicas porque eles eram artistas. E quem criou a melodia foi o Tom Jobim, no piano da casa dele, mas quem criou a letra, a poesia, foi o Vinícius de Moraes. Porque ele, geralmente, era a pessoa responsável por criar as letras das músicas. E a história da letra, como a gente vai ver aqui, é basicamente um homem pensando de maneira melancólica ali na praia de Ipanema, que é uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, pensando na vida e vendo uma menina bonita passar. Essa menina, depois eles contaram, que se chamava Elô Pinheiro. É uma menina que tinha 17 anos naquela época, em 62. E ela sempre passava ali na praia, pra ir numa barraquinha comprar cigarros pra mãe dela. Então, eles estavam ali naquela região, um dia, viram essa menina muito bonita passar, a Elô Pinheiro, e ficaram maravilhados, se inspiraram pra escrever a letra dessa música. E, depois, quando isso foi descoberto, a Elô Pinheiro ficou muito famosa no Brasil, como uma musa. Ela até fez algumas revistas Playboy, ela foi a capa da revista Playboy. E, depois, a filha dela, Tiziane Pinheiro, também ficou famosa, simplesmente porque era a filha da Elô Pinheiro. E ela teve programas na televisão do Brasil, enfim. Mas, vamos ver agora a letra da música, pra analisar passo a passo. Mas, pessoal, antes da música, eu venho aqui pra dizer que, se você quiser apoiar o canal Time to Learn Portuguese, você pode fazer isso no meu Patreon. O link tá aqui na descrição. E, agora, tem novidades, como talvez vocês já saibam, que é... Eu tenho um novo podcast, agora, toda sexta-feira. Você pode escutar lá no Spotify. É só procurar Time to Learn Portuguese no Spotify. Você vai encontrar o meu podcast, totalmente grátis. Mas, pra ajudar também o canal Time to Learn Portuguese. Tanto o arquivo PDF dos vídeos aqui, quanto a transcrição completa do podcast de sexta-feira, vão ser só pra membros do Patreon. Pra apoiadores do Time to Learn Portuguese lá no Patreon. E, tem diferentes categorias que você pode escolher. Mas, por exemplo, pra ter acesso à transcrição do podcast, você também vai ter as palavras mais importantes daquele podcast, destacadas com a tradução em inglês e também exercícios sobre o conteúdo daquele episódio. Eu acho que vai ser muito legal e também, claro, vai ajudar muito o Time to Learn Portuguese. Mas, vamos voltar agora pro vídeo. Então, ele começa. Olha que coisa mais linda. Então, tá admirando alguma coisa muito linda. A gente ainda não sabe o que é. Mais cheia de graça. Essa palavra, graça, tem dois sentidos. Pode ser quando você conta uma piada, uma piada engraçada, que as pessoas se divertem, elas riem dessa piada. Então, pode ser nesse sentido. Você pode dizer que alguma coisa é sem graça, quando ela não é muito engraçada. Mas, também tem o sentido de uma coisa que tem beleza, uma coisa que é admirada. Geralmente, que tem movimentos graciosos. Aí, um adjetivo que vem da palavra graça. E ele continua. É ela, menina, que vem e que passa. Então, aí, ele revela o que era essa coisa mais linda que ele falou antes. É uma menina que vem e ela passa, né? Ela passa na frente deles. Do verbo passar. Num doce balanço a caminho do mar. Balançar. O verbo balançar é quando você se mexe. O seu corpo, por exemplo, se mexe de um lado pro outro. E o balanço é o balanço do corpo dessa menina muito bonita. E ela está a caminho do mar. Ela está indo na direção do mar. E ele continua. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O corpo dourado, esse adjetivo dourado, significa de ouro. Ou seja, ela tem o corpo da cor do ouro. Um corpo bronzeado. Por causa do sol da praia de Ipanema. E aí, ele diz. O seu balançado é mais que um poema. Aqui, novamente, essa palavra do verbo balançar. Antes, ele usou o balanço. O substantivo balanço. Aqui, ele usou a forma do particípio do verbo. O seu balançado. É basicamente a mesma coisa. O balanço é mais usado. Mas o balançado também pode ser usado. Principalmente em uma música. Quando você tem mais liberdade poética. Então, ele está falando que esse balançado do corpo dela é mais do que um poema. É uma poesia. E ele diz. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, ele nunca viu nada mais lindo do que essa menina passando na frente dele. E aí, ele começa a parte melancólica da música. Ele se pergunta. Ah, por que estou tão sozinho? Ele não tem ninguém. Ah, por que tudo é tão triste? A vida dele, aparentemente, é muito triste. E ele continua. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha. Então, ele está falando da beleza da menina. Que também passa sozinha. Então, a menina não está acompanhada. Ela não está com ninguém. Ela também está sozinha. E na última parte, ele diz. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. Se ela soubesse, né? Essa estrutura aqui do condicional, ela não sabe. Mas você usa aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo saber. Então, ela sabe, ela sabia, e aí no subjuntivo, se ela soubesse. E aí, quando ela passa, aqui na minha frente, o mundo inteirinho, todo mundo. E ele usou a forma do diminutivo. Ele poderia ter dito o mundo inteiro, mas ele disse o mundo inteirinho, que dá um ar um pouco mais pessoal, um pouco mais informal, íntimo para essa palavra. Se enche de graça. De novo, a palavra graça, aqui no sentido de uma coisa graciosa, uma coisa bela, bonita. Ele está falando muito da beleza, né? Então, quando ela passa, o mundo fica cheio de coisas belas, de coisas bonitas, coisas graciosas. E, para terminar, ele diz a frase, e fica mais lindo por causa do amor. Então, ele diz que talvez ele está apaixonado por ela, esse amor que ele começa a sentir por essa menina muito bonita. Mas, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu não sei se você gosta dessa música ou não. Então, escreve para mim nos comentários e aí a gente pode, talvez, fazer mais vídeos como esse aqui no futuro. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.